Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeozinho, mais uma experiência game científica pra vocês, né galera? Vou falar um pouco hoje do acessório PS2 to HDMI, galera. Será que isso aqui faz mágica? Será? Ah, Mike, é só você falar. Não galera, não é só falar. De youtuber falador, gamer falador, tem um monte aí. Aqui a gente mata, cobre e mostra o pau, beleza? Então eu vou fazer comparativo das principais maneiras, né? As principais são as mais comuns, né? De se obter melhor imagem no PS2, beleza? Pra isso eu vou estar colocando esse conversor, que ele é um conversor que ele transforma a saída do PS2 em uma saída HDMI. Significa que você vai poder usar o cabo HDMI, né? E assim utilizando em televisões mais modernas. Eu tô com uma televisão aqui, eu acho que de 22 polegadas, né? 22 polegadas Samsung, né? Vou estar utilizando ela pro teste, correto. E também vamos estar utilizando métodos de comparação como cabo composto, né? Que é esse aqui, que é o amarelinho do capeta. Composto, componente, que depois eu vou pegar lá, estaria aguardado. Componente é o quê? É aquele de cinco pontas. No caso, eu recomendo entre esse cabo e o componente, galera, que é aquele de cinco pontas, eu recomendo o componente. Ele vai te dar a qualidade bem melhor. Beleza? Mas eu vou fazer o comparativo das três principais, né? Os três principais métodos de obter, né? Obter vídeo no PS2, beleza? Então, galera, eu vou montar a bancada de teste. Lembrando que eu vou fazer teste no modelo Slim e no FAT, correto? Mas no final eu não vou mostrar teste, eu vou usar um só pra teste, certo? No vídeo. Mas eu vou fazer teste aqui, porque eu já tô utilizando esse componente aqui há um tempo já. Já tenho a minha conclusão, mas eu quero mostrar pra vocês, beleza? Então eu vou pedir a vocês que se for novo no canal. Quem já é inscrito do canal, já sabe. Dá aquele like dele, se de like, entendeu? Like é importante pra mostrar pra galera a força que o nosso canal tem, beleza? E aqui a gente é um canal pequeno, mas a gente mostra que não é só canal grande falando besteira que sobrevive o nosso mundo gamer, beleza, galera? Então deixa o like aí, se você é novo no canal, seja bem-vindo ao canal. Para os novatos que chegaram no canal agora, seja bem-vindo. E dê aquela olhada na nossa deliciosa playlist de detonados e dicas também. Para quem é fã de PS2, temos uma playlist aqui dedicada ao PS2, galera. Isso eu vejo com tutoriais diversos. Então vamos lá, vamos junto aí no PS2 de Okademi. Eu vou ligar, vou ensinar até como liga, né? Porque eu no início tive um pouco de problema pra ligar, mas agora eu vou ensinar pra vocês, né? Vamos juntos, bora! Primeiramente, vocês vão precisar desse cabo pra tá fazendo a configuração inicial, beleza? Então vamos junto, liga o videogame nesse cabo aqui, galera, no cabo comum que ele vem, que acompanha o videogame. Vamos ligar o videogame, correto? Luzinha verde, indica que ligou, ok. Vamos precisar fazer uma configuração, porque se a gente não fizer essa configuração, não vai funcionar, beleza? Mas o papai tá aqui pra ensinar pra vocês, não esquenta. Vocês vão lá em configuração do sistema, lembrando que eu tenho aqui, galera, Como colocar esses menus doidão aqui, na nossa playlist Tutorial de PS2, só dá uma checadinha na descrição, beleza? Vamos em configuração do sistema e vamos trocar o formato de cores, galera. Vamos pegar aqui, ó, componente saída de vídeo, tá vendo? Vai apertar aqui e vai mudar para esse aqui, ó. Vai mudar para I, Y, CB, BP, CR, PR. Vai deixar aqui, ok. Bem, agora, galera, a gente pode fazer a troca. Vamos desligar o videogame, correto? Lembrando que esse componente, galera, ele vem com cabo de alimentação, correto? Esse cabo de alimentação você pode colocar em qualquer fonte, seja televisão, tiver USB, seja o próprio aparelho, correto? No meu caso aqui, eu vou estar utilizando a própria USB do PS2, certo? Vou estar utilizando a própria USB, certo? O fio é grandão, ó. Então, agora eu vou estar colocando na saída, na saída do PS2, correto? Correto. Vou estar colocando aqui na saída do PS2, só que eu vou ter que botar o PS2 de ponta cabeça, porque o cabo, ele exige mais espaço para trabalhar, beleza? Beleza. Está aqui, certo? Você vai estar encaixando, observar a posição, certo? Para não colocar errado. E vai estar encaixando aí no seu PS2, o acessório PS2 de o HDMI. E vai estar conectando o cabo na televisão lá, o HDMI, e também agora aqui no PS2. Correto. Pronto. Está aí. Em resumo, vai ficar assim, galera. Eu coloquei assim, ó. O cabo de alimentação, eu coloquei no próprio USB do PS2, certo? Aí, eu liguei na entrada do PS2, na saída de TV, no caso, né? Coloquei o cabo HDMI que vai para a TV e a alimentação aqui, correto? Isso aqui é a alimentação do videogame, tem nada a ver? E agora, vamos ligar, certo? Ligar aqui a TV, correto? Eu vou mostrar primeiro no HDMI, depois eu vou mostrar para vocês como fica a imagem no cabo comum. Ele é compatível com o APL também, então, para quem já joga no APL, pode ficar tranquilo, né? Inclusive, eu achei muito mais nítido, utilizando esse sistema, né? Porque ele converte para o HDMI. Eu vou botar um jogo qualquer aqui, galera. Eu vou colocar... Vou botar aqui o GTA, correto? Então, o GTA. Vamos lá, iniciar o GTA aqui. Já volto no jogo, já, beleza? Então, galera, esse aqui é no PS2.2 HDMI. Vou mostrar alguns detalhes. Primeiro, galera, a resolução, ó. Certo? Olha as árvores. O personagem. Olha a cor da grama, velho. Correto esses detalhes aí, ó. Vou entrar no carro. Vou olhar para você. Agora, galera, nós estamos no cabo composto, o cabo comum do próprio PS2, né? Vamos olhar aqui os detalhes da roda. Correto. Personagem. Mais árvores. A cor da grama, ó. Certo. Dá pra perceber, galera, que ficou com a névoa cinza, entendeu? Já fica... Automaticamente, tu já percebe que ficou bem mais feio no cabo comum, né? A grama... Olha como a grama ficou morta, cara. Detalhe das árvores. Agora estamos mostrando aqui no jogo Street Fighter, correto? Galera, sem brincadeira nenhuma. Tá muito bonito. Tá muito bonito, serve aí. Correto. Tá muito bonito, serve aí. Olha como é que as cores ficam apagadas, ó. Diferença, mano. Ó. Fora que as cores, elas ficam meio que uma nuance da mesma cor, ó. Parece que tem poucas cores, né? Bem estranho. É, fica embaçado. Fica com as cores embaçadas. Fica, parece que tem um filtro cinza, mano. Não sei o que, mano. Tanto que o encerrilhado parece que até some, olha lá, ó. No modo... No modo... No modo HDMI. Aqui no Street Fighter, já dá pra perceber, né? No cabo componente normal. As letras ficam embaçadas, tá vendo? Tá vendo? E fica, parece que tem um filtro cinza, mano. Não sei o que, mano. Tanto que o encerrilhado parece que até some, olha lá, ó. No modo... No modo HDMI. Aqui no Street Fighter, já dá pra perceber, né? No cabo componente normal, as letras ficam embaçadas, tá vendo? Olha como é que as cores ficam apagadas, ó. Diferença, mano. Fora que as cores, elas ficam meio que uma nuance da mesma coisa, ó. Mas tem poucas cores, né? Bem estranho. É, fica embaçado. Fica com umas cores embaçadas. E fica, parece que tem um filtro cinza, mano. Não sei o que, mano. Tanto que o encerrilhado parece que até some, olha lá, ó. No modo... No modo HDMI. Aí, galera. Último jogo comparativo. Medalha de honra. vanguarda parece podem ver que está até embaçada que o nome é daqui um continuo nosso game e vamos ver beleza o que as letras são embaçadas não é isso né aqui já em queda livre já como está bem acinzentado galera o gráfico ó bem acinzentado onde o para que eu deixava é isso está bem acinzentado é o normal do jogo agora vamos para o hdm agora descarregar agora o jogo aqui podem ver que as letras estão nítidas bem legíveis né no hdmi na as coisas também também tensas e já está muito bonito é muito mais colorido muito mais bonita as cores vivas a resolução está bem melhor você consegue ver a diferença do avião para os bonecos entendeu que as coisas estão bem legais aí vão falar assim mas por que você não faz o comparativo do vídeo componente galera eu não acho interessante fazer o comparativo composto componente e hdmi porque ficaria mais confuso eu prefiro mostrar o vencedor o vencedor dessa rodada o vencedor enfrenta o componente olha aí já está bem mais claro tá vendo você consegue ver bem melhor o cenário bem narnístico com as cores vivas olha a diferença olha aqui ó você consegue ver nitidamente todo ao redor da área da praia para finalizar galera eu vou mostrar o menu do videogame que eu vou fazer eu vou desligar o jogo e ligar de novo só para vocês comparar ter método comparativo o menu olha a resolução como é que fica bonita né olha a cor tá vendo muito legal né e agora para poder ficar triste eu não vou nem desligar presta atenção vou nem desligar vou só tirar o hdmi colocar o carro componente que é o pior cabo que você pode jogar um ps2 ou um ps3 também vou ligar vou colocar nem fiz o corte não tem forma de fazer assim ai tá manipulando olha aí cara olha como é que eu tá morta velho então galera espero que tenham gostado esse foi o vídeo mostrando o ps2 do hdmi certo é mais que você não tá usando no videogame calma galera tem um monte aqui tem um monte eu não vou comprar só um né galera até porque eu tenho vários ps2 também até lá também tem então não tem jeito de comprar só um né então é isso ai espero que tenham gostado não esqueça de deixar aqui o like vou fazer o comparativo ainda com o cabo componente beleza então não vai ficar só nesse teste aqui não se curtiu o vídeo deixa o like é novo no canal seja bem vindo agora minhas considerações galera vale muito a pena muito a pena mesmo porque além de dar mais brilho ó tá no modo como é que fica aí mais que a trêmula será porque tá no composto tá mais que a trêmula as coisas ficam mortas correto isso aqui é na televisão pequena minha televisão de 22 imagina usando a televisão maior vai ficar pior ainda então eu acho que vale a pena sim a compra desse acessório para quem curte jogar no ps2 o ps2 é um videogame delicioso tem diversos jogos legais como sai profilter street fighter imortal combate e muitos jogos legais beleza tem king of fight tem jogo de fliperama é uma máquina e tanto beleza o detalhe também galera que eu notei aqui no slim quando você está utilizando o slim certo você está utilizando o slim aí você vai colocar o cabo o cadê liguei sem querer ali só desencaixou que não tem importância você vai utilizar o cabo no slim no fat não tem esse problema no fat mas no slim quando você vai colocar ó o que acontece bota o cabo aqui ó e o cabo de alimentação fica na direção da tomada tá vendo fica na direção da tomada tá vendo aí acaba um colando o outro você está entendendo então é isso aí galera mas com jeitinho você consegue colocar os dois acessórios mas eu achei que ficou meio zoado no slim beleza mas de qualquer forma como eu utilizo sempre o fat para jogar não me atrapalhou né você pode usar a própria usb tanto do slim né como do fat para alimentar o cabo hdmi tamo junto galera até o próximo vídeo valeu fui